Eu não me dançarei, posso ouvir a tua voz É mais doce do que o pé Que me tinha nesta corda Eu me levo até o céu Já vi fogo e terreno E no forte que nasceu Já vi fogo e terreno A sua voz me acalmou Toda ordem há de esperar E eu maro o seu fim Eu me sinto tão seguro No meu colo óbvio Não há tempo Nem falta Que estivesse diante da tua voz Não há tempo Que estivesse diante da tua voz Eu me sinto de terreno E a tempestade Que estivesse diante da tua voz Que estivesse diante da tua voz E a tempestade da tua voz E a tempestade da tua voz Que estivesse diante da tua voz Que estivesse diante da tua voz Com quem Deus se enviou Pois a palavra É pura É escuro para o que deve ter Eu sou o meu coração E o meu coração é o meu amor Eu sou o meu coração